Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Sharshok e no vídeo de hoje eu jogo o modo a fuga e falo as minhas teorias sobre o cubo Se você gostar, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá galera, estamos jogando aqui o modo a fuga na versão solo, ele acabou de ficar solo velho E eu vou tentar falar pra vocês também aqui ao longo da gameplay o que eu acho sobre o cubo, tá bom? O que eu acho que vai acontecer com o cubo, muitos de vocês me perguntaram E eu acabei ainda não falando, então eu vou guardar pra falar agora que tem mais teorias definidas sobre isso, beleza? Bom, vamos primeiro cair aqui, matar uma galera e aí a gente vai falando a respeito disso Tem gente pra caramba, ó, acho que eu vou cair naquelas casinhas ali na verdade, hein? Ai, mano Ai, meu Deus Putz, eu queria ter perdido as quintas Se tivesse uma arma de longo alcance Quero pegar a loot Pegar a loot rapidão e pegar a joia pras pessoas virem em cima de mim Droga Tomei dano aqui, hein galera Vamos tentar abrir, vai Vamos tentar abrir, galera Ah tá Tomei dano aqui O que é isso? O que é isso? Boa! Mô bem! Boa! 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 Beleza, fui meio marreta Mas matamos A joia vai me curando lentamente Então beleza Se eu dropar a joia aí Eu apareço de novo Não apareço no mapa, será? Eu queria aparecer no mapa, velho De novo Eu queria uma sniper também, galera Bom, agora que o jogo deu uma parada, deixa eu ir falando sobre as teorias Bom O cubo tá passando pelos lugares E ele tá deixando marcas no chão Que a gente chama de runas, né, velho Essas runas mudam a gravidade do lugar Como todo mundo sabe, né Se você tá jogando Fortnite aí nos últimos meses aí Dias, sei lá, você deve saber É... E ele tá se movimentando, velho Eu vou deixar uma margem bem legal aí Que não foi feita por mim, mas Que dá pra mostrar bem aí como é que ele funciona Que mostra que ele provavelmente vai parar aqui no lago E vai virar um vulcão, velho Isso mesmo, o cubo vai virar um vulcão É o que tudo mostra Cara, tem dois caras Sendo que um deles me acertou Segura aí, galera E aí E aí oi 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 o Bom, cadê pessoas, velho? Queria muito, ó O cara tá do lado da joia Lá, é isso Do lado da fuga ali O cara tá se matando Eles tão se matando Mano, é muito lerdo andar assim, velho Socorro De uma maneira mais rápida, será? Aqui tem um campo de gravidade, né? Eu tenho que ir cante Então a gente vai usar Ó lá, ó lá As feras ali Aí ele fez o que sabia fazer Aí fez o que sabia fazer Eu não posso Eu não posso pegar outra joia Eu não posso pegar duas joias, velho Dominei a habilidade De ficar tão incrivelmente imóvel Que me torno invisível aos olhos Cadê? Venham buscar a joia Ninguém vem, velho Vejam Tem só dois, velho Certamente estou invisível Boa 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 Esse aqui tem um 10, é humilde Beleza Beleza Levamos ele Beleza Cara, não tem muito mais teorias a respeito do cubo Essa é a principal que eu falei Provavelmente vai acontecer isso mesmo Do cão aí A galera já está Fuzando mesmo Você está ligado que tem uma galera Especializada em fuzgar esse negócio Não, não tem muito mais O que é isso? Levamos mais um Cadê os cara? Spider-Man, Spider-Man Nunca bate e só apanha Ó, deixa ele pôr a cara lá, despretensioso Xifléu, xiflóu Tem eu e mais dois Cadê? Nem lembro de eu larguir as joias aqui, velho As joias estavam tudo no chão O cara pegou a joia e fugiu Ah não, velho Não, ele roubou a joia Tem uma van aqui em cima de mim Eu tenho mais um grappler Só, tem eu e um cara vivo, velho Onde será que tá a figura? Aonde tá você, figura? Será que ele tá escondido? Cara, mas Não faz sentido esse cara Tipo, se eu concluir a fuga Ele ganha também o jogo, né? Porque tem um monte de van, velho Cadê você, mano? Que saco Que saco Apareceu Tá pra cá, criaturinha Cadê você? Cadê você? É tão lento Que é imperceptível Cadê o bebê? Tá por aqui, né? Ai, achei, achei Vou fazer um negócio, ó Certamente estou invisível Quer ver? Quer ver um negócio legal de fazer? Aqui, ó Ah, 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 ah Ele tá aí dentro GG, velho Vambora desse lugar Vambora, velho Eu espero que você tenha gostado, velho Vamos ali pra nossa fuguinha clássica Clássica aí, boa Eu achei que o jogo acabava, velho Ele não acaba, velho Meu Deus, eu não sei construir What? Como é que eu saio daqui, velho? What? Não entendi, velho Como é que eu interajo com... GG, velho Eu espero que você tenha curtido, mano Foi da hora E sobre as teorias do cubo é verdade Eu vou mostrar o mapa aí Ele tava aí no vídeo, né? Você deve ter visto Tudo indica que vai virar um vulcão, cara Comenta aqui embaixo o que você acha disso Se você curte essa ideia pra próxima temporada Eu vou ficando por aqui, velho Um abraço pra você E tchau G1 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 Legendas por TIAGO ANDERSON